Fala aí seus malacalados, tudo bem com vocês? Esse próximo vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo aí da Rebel Eu gravei retornando pra Campinas, lá da Estrada dos Romeiros Só que deu pau no áudio, na realidade no vídeo deu pau O áudio só tem áudio e deu pau no vídeo Então eu peço desculpas a vocês E eu vou deixar o vídeo então, do rolê que eu fiz na Estrada dos Romeiros E o áudio fica sendo então do retorno Então por favor, se vocês perceberem alguma desincronização Já tá aqui avisado, na realidade deu problema no vídeo E eu vou deixar então o vídeo rolando com esse rolê da Estrada dos Romeiros E vocês vão escutar o áudio que eu gravei na volta pra Campinas Tá bom? Então aproveitem o vídeo Não esquece de deixar o comentário de vocês, dando a opinião É muito importante E também se você puder Seja membro, apoiador deste canal Tá bom? Aproveita o vídeo aí Participem comentando, valeu! E hoje o papo é sobre a Rebel 500 Pois é Mas antes eu quero deixar aqui pra vocês um pedido Se você já é inscrito, gosta deste que é o pior canal do YouTube Já deixa logo o joinha Deixa o sininho ativado pro desgraçado do robô do YouTube entender que você gosta deste canal Se você não é inscrito, gostar do conteúdo, considera se inscrever Porque são merecidas Porque são merecidas Primeira menção que eu quero fazer Novamente ao meu amigo Daniel Beny Do canal Moto Diário Que tem feito comentários excelentes Análises excelentes Sobre o mercado de motocicletas E ele fez um vídeo recentemente Sobre a Rebel E o palpite do Dan É que a Rebel Eu vou tentar resumir Mas vão lá no canal do Dan E assistam o vídeo Vale muito a pena você assistir Pra você entender todo o raciocínio dele Toda a análise dele, tá? E O raciocínio do Dan É que há uma possibilidade Da Rebel 500, né? E ele foi A gente Esse vídeo aqui é específico Da Rebel 500, ok? Mas o Dan foi mais Genérico, né? A Rebel e a família Rebel, né? Mas aqui no canal Eu vou falar da Rebel 500 Então o Dan falou que há uma possibilidade Da Rebel vir pro Brasil E eu vou trazer alguns fatos aqui Contestando Essa Essa análise do Dan Mas eu quero deixar bem claro, gente Dan é meu amigo Isso aqui não é treta, não Não é vídeo de treta Não tem nada a ver Dan é meu amigo pessoal A gente conversa sempre Então isso aqui É É salutar, né? É o debate E aí convido-os também A participar do debate Colocando seu comentário Aqui no Deixando seu comentário Aqui, né? No campo de comentários Dando sua opinião Tá bom? E aí Novamente quero mandar um beijo O meu irmão Daniel E vamos lá Vou trazer algumas informações aqui pra vocês Alguns fatos Que podem fazer com que a Honda Não queira trazer a Rebel E aí eu vou contestar essa ideia do Dan Mas também Eu concordo com alguns pontos que ele coloca E que existe uma Uma tempestade perfeita Que pode sim fazer com que A Rebel E a família Rebel Venha pra cá O que é tempestade perfeita? É uma série de eventos Que fazem Que ocorrem E que podem ocasionar Um outro Uma outra situação Ou um outro evento E geralmente a tempestade perfeita É um evento raro É uma sequência de eventos raros Por isso que não é Uma coisa tão fácil de acontecer, né? Por isso que se fala Tempestade perfeita É complicado ter uma tempestade perfeita, né? Então vamos lá Em 2013 A Honda anunciou Oficialmente E isso tudo está registrado No próprio site da Honda Então todas essas informações Você pode encontrar Essa informação em específico Você pode achar No site de notícias Da Honda O próprio site da Honda E lá tem uma página de notícias Se você procurar Em 2013 Vocês verão Que a Honda Anunciou O lançamento Da linha Da família 500, né? A primeira moto Anunciada Vendida Na realidade Foi a Na realidade Anunciou A família Mas A primeira Foi a CB500F E foram anunciadas A X E a R também Em 2013 Sendo que Nesse press release Né? Essas informações A Honda Ela Tinha como meta A venda A venda de 20 mil Unidades Tá? 20 mil Unidades Dessas motocicletas E aí De toda essa família Ok? Da família 500 Em Três anos Então foi anunciado Em 2013 E em 2016 A meta deles Era de bater 20 mil Unidades Vendidas E aí O que que acontece? Dados também Oficiais Da Braciclo A Honda Até 2016 Conseguiu vender Pouco mais De 4 mil Unidades Pouco mais De 4 mil Unidades Sendo que Em 2017 Houve E aí Lembrando Né? 2013 2014 2014 Foi aquela treta toda 2013 também Estabilidade política 2014 Também estabilidade política Tudo isso afeta a economia 2017 Foram as piores vendas Da família 500 No mercado brasileiro E aí Eu não vou me recordar Quantas foram vendidas Mas com certeza Menos de 4 mil Unidades Bem menos de 4 mil Unidades Que foram vendidas Na realidade 4 mil Unidades foram vendidas Em 3 anos De 2013 A 2016 Em 2017 Em 2017 Em 2017 As vendas foram péssimas Houve uma queda Nas vendas E em 2018 Houve Um aumento Das vendas E foram vendidas Surpreendentes 8 mil Unidades O pico Pico histórico De vendas Da família 500 E só pra fechar Esses números De 2021 Até agora Setembro de 2022 Foram vendidas Pouco mais Eu tô falando De 2021 De agosto De 2021 A setembro Até este momento Início de setembro De 2022 Foram vendidas Pouco mais De 6 mil Unidades Da família 500 Lembrando que A CB-R500R Foi tirada de linha Há alguns anos E hoje Temos a venda A F E a X E aí Voltando Ao meu raciocínio De não Não acreditar Que a Honda Tenha interesse Em trazer a Rebel E é o seguinte Eu Esse vídeo aqui Vai ser um vídeo Bem estranho Porque eu entendo Eu vou ter empatia Com a Honda Esse vídeo Na realidade É um vídeo empático Com a Honda No qual eu concordo Com o pensamento dela Porque Se a Honda Que é uma gigante Ela precisa girar muito Como diz o meu mestre Mestre Splinter Que eu mando meu beijo A Honda É como o mamute Sabe aquele mamute Do Da Era do Gelo Ela precisa De grandes volumes Ela é gigante E pra frear Esse mamute Precisa de muito tempo Pra frear E a Honda Ela precisa girar Muitas unidades Ela precisa ter Grandes vendas Pra poder justificar Algumas motocicletas E até mesmo A instalação De uma nova linha De montagem Mesmo que A CB A Rebel 500 Ela aproveite Muitas peças Das suas irmãs A F E a X Mas ainda assim Prestem atenção No que foi dito Pela própria Honda Como meta em 2013 20 mil motocicletas E se você fizer as contas No total De 2013 Até 2022 Acredito que passou a meta Ou nem alcançou Eu não me recordo agora As contas Direitinho mesmo Se passou Ou alcançou Ou chegou perto Daquela meta De 20 mil unidades Para três anos Desde 2013 Ou seja De 2016 Nunca foi alcançado No período Que a Honda Pensou Então a Honda Ela entende Que a linha 500 Ela não Compensa Mas também A gente não sabe Qual é a margem Operacional A margem operacional A margem de lucro Dessas motocicletas Mas o que eu estou Dizendo pra vocês É que a Honda Ela precisa girar Muitas motos Pra poder justificar Essas margens Ou a margem operacional Ou a margem de lucro Porque a Honda Ela é gigante Aqui no Brasil Ela precisa justificar Com grandes números Daí Não acredito Que a Honda Tenha interesse De trazer a Rebel Exatamente por esses fatores Porque a própria Linha 500 Aqui no Brasil Não compensa Não vende o suficiente Como ela espera Como ela tem metas Muito Metas muito agressivas Então não acredito Que trazendo a Rebel Se a X E a R E a F Desculpa Já não vendem tanto Por que que a Rebel Vai vender tanto assim Sendo que é uma moto Muito de nicho E a gente sabe disso Por mais que a gente goste Das motos custom Eu adoro Eu sei que vocês gostam Mas é uma moto de nicho E a gente precisa entender Essas coisas Então por esses fatores Pelo fato da margem operacional Da Honda Ser baixa Com essa linha 500 Eu acho muito difícil A Honda trazer a Rebel Porque ela precisa girar Muitos números Mas Mas Você pode falar assim Tá tio Chico Mas Você tá de acordo Com a Honda Em Dela não trazer a Rebel Porque a margem operacional E ela vendendo Pelo preço absurdo De 50 mil reais Mas você não concordou Com a venda Absurda também Por mais de 50 mil reais Da Forza 350 E aí Eu faço parte De um grupo de estudos Eu, Ricardo E outros colegas Daqui do Youtube E daí Eu Nesse curso Que eu faço Com o Ricardo Eu Falei exatamente isso Eu vou responder Ricardo Eu sei que o Ricardo É o tipo Que o cara Que ia falar Ah Mas você criticou A força Sendo vendida A 50 mil Mas você tá Concordando Que a Honda Que não vale a pena Pra Honda Vender a família 500 Eu respondo Pequeno Gafanhoto Os tempos mudaram As regras do jogo mudaram Nós passamos Estamos numa pandemia As regras mudaram Completamente Quando a Honda Lançou A linha 500 Lá em 2013 O mercado era outro A situação Era completamente diferente Agora Com o lançamento Da Forza 350 O mercado é Sob demanda Estamos com Escassez de componentes Escassez de peças Escassez de vários Os componentes Das motocicletas Tudo ficou mais caro Tudo ficou mais complicado Então As regras São completamente diferentes Não dá pra gente Comparar 2013 Com 2022 Quando A Forza 350 Foi anunciada Então Sim Eu não concordo Com o preço da Forza Porque o tempo é diferente E a Honda Ela não precisa Subsidiar moto nenhuma Porque ela é líder Do mercado Então ela pouco se importa Tanto está demonstrado Nisso Que ela só trouxe Uma cor da Forza E ela não liga E ela tem Uma margem operacional Sendo que ela não Subsidia Nenhum centavo Dessa moto Voltando a Rebel E vendo que a Honda Hoje tem Esse pensamento Com a Forza Por que que eles vão Trazer a Rebel Sabendo Que a família 500 Não tem Margem operacional Vocês entendem? Então é muito difícil Isso acontecer Mas tio Chico Você falou no início Do vídeo Que tinha A tempestade perfeita Há a possibilidade? Há Uma tempestade perfeita Pode acontecer? Pode Mas Mas Como é que seria Essa tempestade perfeita? Se realmente As pessoas Começarem a consumir Moto Custom Num volume tão alto Que chame a atenção A Honda Para que ela Pelo menos Se coloque No mercado Como a líder Desse segmento Custom Mas pelo que eu vi A Honda Não tem nenhum interesse Porque a Rebel Foi lançada Se não me engano Desde 2017 E eles não estão nem aí E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado